Olá pessoal, olha, eu sou o Josuino, conhecido por amendoim, eu vim aqui assim para fazer os panetones e o chocotone da Jota Pan. Me acompanha o passo a passo da receita. Olha, vamos começar a fazer a esponja do panetone. Aqui tem 1 kg de farinha, 500 ml de água. A gente usa primeiro bater um pouco para depois colocar o fermento, que é para ele não entrar em reação antes da hora. Olha, como a massa já chegou no jeito que a gente queria para pôr a fermentação, aí a gente vai adicionar aqui assim 110 gramas de fermento. Aí a gente liga aqui, bate mais 5 minutinhos e já tira a esponja. Já chegou o tempo de batimento desejado na mistura do fermento. Agora a gente vai tirar ela, vai colocar em uma vasilha e deixar descansar aproximadamente 40 minutos. Vamos começar a segunda parte, que é fazer a mistura para depois a gente colocar a esponja. 2 kg da mistura, pré-mistura de panetone e Jota Pan. A gente tem aqui assim 1 em 100 de água. Olha, agora a gente vai colocar a esponja, depois do batimento. Aí a gente vai bater ela até dar um ponto de véu. Bom, agora a gente vai ligar a massa, sei lá. O todo dá mais ou menos uns 8, 9 minutos, máximo 10. Ó, cheguei no ponto de véu. Aí a gente vai tirar a massa e dividir para a gente poder fazer o panetone e o chocotone. Olha, aqui nós temos a metade da massa, que nós dividimos ela, ela dá mais ou menos 2 kg e 200 gramas. A gente vai colocar 300 gramas de uva passa e 400 de fruta cristalizada para fazer o panetone. Aqui a gente vai agora misturar, até a gente ver que estão todas as frutas misturadas. Aí a gente vai tirar ela para fazer a pesagem. Aqui agora nós vamos bolear para nós colocarmos nas forminhas, tá bom? Depois do descanso, já vamos bolear. Foi cortado com pedaços, dividido em partes de 500 gramas, que é por causa do tipo de forma. Que geralmente o pessoal fala 550 gramas. Esse nosso ele vai chegar no topo, como se tivesse 550 gramas de massa. Olha, aqui está elas aqui assim, na fermentação ela vai ficar de uma hora, de uma hora e meia a duas horas para fermentar. Bom pessoal, nós estamos finalizando a receita que foi feita, que nós fizemos aqui assim os panetones, fizemos aqui a variedade que foi com fruta e aqui com gotas de chocolate. Quer conhecer mais os produtos da JPAN? Acesse o site www.jpan.com.br Espero que vocês gostem. Até a próxima, se Deus quiser, que nós aqui na padaria 2000.